Bem, olá, boa noite! São Fudeves RJ e finalmente hoje, né, conforme já iniciamos, a inauguração da abertura do novo espaço de nutrição, acolhimento e autoestima com a profissional de nutrição Ingrid Félix. Então vamos conhecer agora, ela já está abrindo aqui, os convidados já estão chegando para conhecermos este novo empreendimento aí para você que precisa cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua autoestima. Então vamos lá, boa noite para quem já está chegando, é muita gente aí. Então pessoal, estamos agora aqui para abrirmos essa matéria hoje de capa com vocês, inauguração do novo espaço de nutrição com Ingrid Félix. Vamos lá Ingrid, boa noite! E aí Ingrid, como estamos? Parabéns aí por esse sucesso, esse empreendimento, já tem bastante gente já entrando aqui para conhecer, né? Já estamos convidando aí a galera para conhecer. A proposta, qual é a sua expectativa hoje com esse novo empreendimento aí para São Fudeves que você propõe? E é um espaço novo, diferenciado, né? Quando se fala não só de nutrição, mas também essa questão de trabalhar o conjunto, né? O acolhimento, a autoestima, porque às vezes as pessoas, não é só uma alimentação, né? É um trabalho também mais integrado. Como que vai ser esse trabalho bacana aí? Então, eu tenho assim, propósito, né? Digo, uma missão de acolher pessoas e ensinar para que elas tenham uma alimentação, uma alimentação assim, que seja um ato natural, né? Porque comer nada mais é que um ato super natural, que faz parte do nosso dia a dia, que não seja aquela coisa burocrática que tenha que ficar consultando folha, entendeu? Seria a coisa mais natural possível, que as pessoas tenham autonomia, que elas saibam se alimentar da melhor forma e de forma natural e espontânea, né? Que é o que... Uma coisa interessante que você coloca aí na questão da alimentação, que a gente vê, há uma preocupação porque hoje as nossas crianças, e isso não é só na fase adulta, né? Isso aí você pretende trabalhar com várias faixas de idade, né? E uma coisa que a gente observa muito em São Fidelis, não sei se é só São Fidelis, mas vamos falar por aqui. As lanchonetes vivem cheias com esse salgado refrigerante e daí nós estamos tendo um número muito alto de crianças, adolescentes já fora do peso, com problemas do diabetes, por conta da má alimentação, né? Isso é um problema sério. Como você vê também, né? Com esse novo espaço aí, você pretende abrir para fazer esses análises? É, eu sou mãe e eu sofro muito com isso, porque quando nós adultos nos privamos de alguma coisa, né? Por algum motivo em especial, as pessoas entendem, né? Quando a gente se diz de dieta e come uma coisinha diferente, as pessoas nos cobram, é, para comer doce, estamos de dieta, isso rola demais. E quando é criança e a gente, por exemplo, não dá o doce, por exemplo, nós somos achados como ruins, como pessoas, entendeu? Para você ver como as coisas estão invertidas, né? Então a gente busca, né? Um equilíbrio, né? Tanto para a vida adulta quanto para a criança, acho que é o momento para tudo. É também uma questão de diálogo, que a maneira de você fazer com que a criança cresça com esse hábito saudável, de ter uma boa alimentação, é desde pequena ser educada, como você colocou aí, né? Essa preocupação como mãe, você já está educando a sua... Sim, porque o nosso hábito alimentar é uma folha em branco, nós vamos construir. Então, às vezes, a gente consome alguma coisa que, para nós, está sem açúcar, está sem graça, mas para aquela criança que está descobrindo aquilo naquele momento, não, porque o hábito dela está sendo formado ali. Então, é através do que nós vamos oferecer que o hábito dela vai ser moldado, né? Com certeza. Então, a gente só tem que agradecer a sua participação aqui, para nós do Santo Fidelho da Riojada, trazendo aí essa matéria excelente, importante para vocês que estão aí acompanhando a gente, redeixando aqui a nossa boa noite, a Ingrid, né? Também compartilhando aí esse boa noite com vocês. E que sejam bem-vindos também para conhecer o novo espaço aqui que fica na rua Sacramento, né? Isso, acho que é 271. 271 Centro, ao lado aqui do SUS aqui, tá? Então, vocês podem vir aqui fazer e marcar aí já uma consulta com a Ingrid para você trabalhar aí a sua autoestima, a sua alimentação, fazer um planejamento alimentar, você está bem melhor aí e a alimentação é praticamente o carro-chefe de uma boa saúde, de boa qualidade de vida. É isso, Ingrid? Então, Ingrid, agora a gente vai... Muito obrigada a todos, obrigada a vocês. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho, né? Vamos convidar aqui. Ela vai estar aqui, ó, mostrando, olha, já está até aqui na porta aqui, gente, o endereço aqui. Vamos conhecer um pouquinho aqui o espaço, que é onde a gente vai, ela vai oferecer um chá hoje aqui. Olha aí, tem esse cartão de visita espetacular aí, olha, vou deixar vocês aí do outro lado com água na boca aí, com essa profissional aí. Já tem até lá um artista lá dando os parabéns, dando adeusinho para vocês aí que estão acompanhando. Então, é isso, gente. Vocês podem vir aqui na rua Sacramento, número 271, ao lado do SUS, conhecer esse brilhante espaço aí. E a repórter já vai fazer a pré-consulta, tá? Já estou aqui já me deliciando, dá uma leveza estar num ambiente desse saudável, trazendo aí essa importância de trabalhar a sua alimentação, fazer um planejamento. E os convidados já estão chegando ali também, os convidados já estão ali a postos para fazer toda essa celebração aí, parabenizando a Ingrid Félix. Ok, Ingrid? Então, ficamos por aqui. Vocês do outro lado aí, nosso agradecimento, nosso boa noite e até mais. E venham conhecer então aqui o novo espaço da Ingrid Félix. Nutrição, acolhimento e autoestima. Ok? Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.